Vou te pegar de jeito e levar pro meu abrir De fazer o Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom e é fácil de aprender Quer ir comigo? Vamos que eu ensino pra você Atenção meninas, bota a mão no joelhinho, empina a bundinha Olha pra trás e faz a dança do Enfica assim, ó Vai! Enfica, Enfica Vai! Vou te pegar de jeito e levar pro meu abrir De fazer o Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom e é fácil de aprender Quer ir comigo? Vamos que eu ensino pra você É fácil de aprender, coloca a mão no joelhinho, empina a bundinha E faz a dança do Enfica com o DJ Marcilo assim, ó Enfica, 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 Enfica DJ Marcinho O criador do batidão O rei da Paraíba E o tava quietinho, hein?